Maca estimula o desejo sexual e retarda o envelhecimento. Os alimentos tiram os seus superpoderes do ambiente onde nascem. Quanto mais dificuldades uma planta precisa enfrentar, mais força os seus frutos irão transmitir a quem os consumir. Imagina então um lugar frio, onde falta oxigênio e com os maiores índices de radiação do mundo. É pra lá que nós vamos agora. A gente já começa a sentir o vento dos Andes e a ver as águas que vêm lá de cima. Estamos nos aproximando do superalimento das alturas. As plantações sobreviveram lá no alto por 500 anos. Vamos em busca da Maca. É como um rabanete que cresce no alto da cordilheira, nos vales entre as montanhas. Pra chegar até lá, precisamos atravessar uma das passagens mais elevadas da cadeia andina. E olha só quem veio nos receber no ponto mais elevado da nossa viagem. A neve. Tá até um pouco difícil respirar, pra quem não tá acostumado. Nós estamos no coração dos Andes. E a placa diz que aqui nós estamos a 4.818 metros. A viagem segue com esse tempo feio. Mas a longa jornada valeu a pena. A recompensa é esta paisagem. Estamos na região do Lago Hunim. E logo no primeiro vilarejo a que chegamos, um encontro inesperado. Animado, o grupo de professores tá voltando da escola, onde passou o dia. O coquetel ou o suco de maca. É assim que a maioria consome esse produto por aqui. Vou provar. Muito bom. Lembra um pouquinho de amendoim. Lembra um suco de amendoim. Uma parte de amendoim um pouquinho mais adocicada. Um pouquinho de caramelo. Lembra um pouquinho de caramelo. Muito bom. E a Nina conta que ferve a maca e bate no liquidificador. Com leite e ovos. E a Nina brinca com a fama da maca. Diz que o marido toma, é claro. Poderosa. E mostra orgulhosa o filho. Segundo ela, fruto dos poderes estimulantes dessa raiz. Mas precisamos voltar à estrada e continuar a viagem. Vamos a uma plantação perto dali. Nosso último trecho. Depois de passar pela montanha, pela neve. Agora a parte mais difícil da estrada. Para chegar até a maca, a gente tem que primeiro espantar a boiada. Chegamos a uma plantação às margens do lago Runim. É aqui que trabalha a Elvira. Quando ela começou a produzir, tinha apenas um hectare. Hoje, com tanto interesse, tem plantado os 420. O endocrinologista Gustavo Gonçalves, da Universidade Caetano Heredia, aceitou o convite para nos acompanhar até lá. É dele a maior parte dos estudos feitos até hoje sobre a maca. Eu chamo de milagre dos Andes. Cada vez que pesquisamos algo, encontramos mais propriedades e mais coisas que nos deixam surpreendidos. O doutor Gustavo confirma. A maca é, sim, um estimulante. Ela aumenta o desejo sexual. Mas não só isso. Segundo o doutor Gustavo, a maca faz aumentar a quantidade de espermatozoides nos machos. E nas fêmeas, faz diminuir a mortalidade dos embriões. Aumentando, assim, a fertilidade. Quando os espanhóis conquistaram essa região, só estavam interessados na prata e não nas plantas. E, assim, desperdiçaram um tesouro que tinham debaixo dos pés. Um superalimento que cresce aqui, a 4.500 metros de altitude. Hoje, este tesouro injeta na economia peruana 7 milhões de dólares por ano. Hoje, ela é exportada, principalmente, para a Ásia. Dona Elvira vende 80% da produção para o Japão. Gerou empregos nessa região. Como você vê, são mulheres, com filhos, homens. Melhorou a qualidade de vida familiar. Hoje, dá para mandar os filhos estudarem fora. As pessoas têm trabalho o ano todo. Isso é uma satisfação enorme para mim, como mulher. Este povoado foi o cenário da pesquisa que comprovou os benefícios da maca no combate ao envelhecimento. Foi, então, que o produto que só era conhecido e consumido pelos moradores aqui da região, ganhou o mundo. O professor Gustavo fez um estudo com 1.200 pessoas da região, com idades entre 35 e 75 anos. O que acontece com a população que consome maca? Os que têm 35 anos têm um estado de saúde muito bom, mais alto do que quem não consome.